Oi gente, tudo bem? Olha eu aqui. Hoje eu trouxe para vocês a versão da geleia. A gente vai fazer a geleia de abacaxi com pimenta, para a gente poder montar o nosso bolo trufado de abacaxi com pimenta. Aqui eu tenho açúcar, água, uma pimenta dedo de moça e um abacaxi grande picado, tá bom? Então vamos lá. Então a gente vai começar colocando o nosso abacaxi aqui no liquidificador e vamos bater. A gente coloca a água, não vou colocar tudo não, só para a gente poder triturar aqui e vou colocar minha pimenta também, tá? Se você quiser menos pimenta, você pode reduzir também, tá? Tem gente que não gosta, não é ardido, é insuportável, né? Agora a gente vai colocar aqui o nosso abacaxi. Se você quiser pedaços de abacaxi, você separa uns pequenininhos, antes de bater. Colocou na panela, coloca o açúcar. Agora não tem segredo, é mexer e levar no fogo, deixar ele apurando até virar a nossa geleia. Olha lá, eu coloquei uma tampa porque virou uma bomba anatômica, ó. Chegou assim, nessa textura, tá pronta a nossa geleia, tá? Quanto mais açúcar você coloca, mais na cor de geleia ela fica. Então vamos lá fazer o nosso bolo de pimenta. Olha só, esse aqui é o creme que eu ensinei, né? O nosso galac, o nosso creme trufado e a geleia de abacaxi com pimenta. Essa geleia aqui eu já usava pra fazer as comidas mexicanas no cangaço. Ó, a gente vai usar o bolo, uma massa branca da sua preferência, tá? Essa forma aqui é a forma do kit de bolo inglês da MC Formas. Esse daqui tem 25 por 12 centímetros. Caldinha de leite condensado, que a gente vai molhar o bolo. Eu vou prensar ele por algumas horinhas, só pra ele pegar mais firmeza, tá? Mas a ideia aqui é mostrar pra vocês realmente que delícia que vai ficar este bolo. Então vem com o nosso creme trufado branco. Vamos espalhar bem espalhadinho. Fui pra Mato Grosso do Sul, isso em 2015, gente. Lá no Mato Grosso do Sul eu fui conhecer as geleias de pimenta, que realmente são divinas. Por cima, venho com o bolo novamente. Molha. Colocar essa geleia com recheio de ganache, uma mousse branca ou também um creme de ninho. Pode ser também aquele creme belga. Você pode combinar com esses tipos de creme. Cris, posso colocar com creme de chocolate? Pode também, mas ainda assim eu ia preferir somente a geleia de pimenta, sem ser de abacaxi. Se fosse na versão chocolate, tá? Vou vim com a outra parte do meu bolo. Aqui. Vou molhar. E vou deixar ele na geladeira. O certo é ficar de um dia pro outro, né? Esse é o mais correto. Pronto. Agora é só levar pra geladeira e deixar ele lá pelo menos duas horas. Olha a ideia que eu vou te dar. Essa geleia aqui, ela fica na geladeira pelo menos 15 dias, tá? E você pode vender essa geleia. Ela é maravilhosa. Um vidrinho dela você pode vender a 10 reais. Aqui todo mundo adora comer essa geleinha com bolacha, com torrada. Coloca a sua tampinha. Vem com a sua etiqueta artesanal. Ai, posso colocar uma fita? Pode colocar a fita também, como você pode colocar um tecido, tá? É que eu não tenho aqui agora. Você pode colocar um pedacinho de retalho. Pra quem quiser, eu tenho aula online de compotas, tá? Doce de compotas. São várias... São várias receitas de compota, como abóbora, mamão, geleia. E é 10 reais. Olha lá. Aqui nesse caso poderia ser amarela ou vermelha por conta da pimenta, né? Ó, que gracinha pra presentear. Aqui está o nosso bolo. Ele ficou de um dia pro outro, tá? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou desenformá-lo, só que eu vou usar a sua metade dele, tá bom? Eu vou decorar nesse pratinho aqui. Como você quiser a cobertura, ok? Eu vou cortar essa parte aqui dele. E vou colocar ao contrário. Isso. Bom, então agora a gente vai confeitar. Olha só. Aqui é o nosso creme. E agora eu vou passar aqui por cima, na lateral do meu bolo, sem muitos detalhes. Que eu quero ele bem simples. Tá aí o nosso creme. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E até a próxima receita. Tá bom? Agora eu vou me deliciar com esse bolo maravilhoso aqui com a minha família. Tchau, gente. Até a próxima receita. Fui. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado por assistir.